Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais com vocês de como foi minha trajetória até esse momento na pintura facial, como que é que eu me descobri, como é que eu aprendi a pintar. Então pessoal, eu costumo dizer que desde pequena eu já me vi gostando de arte, né? Então eu já gostava de desenhar, gostava de fazer artesanato e isso não deixou de acontecer depois que eu fiquei maiorzinha. Então eu fiz teatro durante algum tempo na minha adolescência e depois eu me formei em magistério, mas eu não quis trabalhar efetivamente como professora, né? Então eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar em feirinha de artesanato, eu acabava vendendo umas telinhas pintadinhas assim daquelas menininhas palito e eu até gostava, mas por um problema de estar cuidando da minha filha, não tinha quem cuidasse dela na época que ela era pequenininha, eu acabei abandonando, até abandonei algumas outras coisas que vieram a dificultar a minha vida depois, porque ninguém mais acreditava que poderia dar certo trabalhar com arte, né? Então isso veio dificultar um pouquinho. Bom, mas começando lá atrás, quando eu vi a primeira vez sobre pintura facial, foi uma vez que eu tava passeando com a minha filhinha, que na época ela tinha um aninho, e eu vi uma moça sentada assim no chão, só com algumas almofadinhas, pintando no shopping center aqui na minha cidade. E naquela hora me deu um estalo assim, sabe? Eu falei, puxa, que trabalho legal, que bonito, eu gostaria de fazer isso. Mas passou, né? Foi um, assim, foi um start que me deu, mas passou, porque eu não tinha nem como procurar, também não tive a iniciativa de perguntar pra ela se tinha algum curso, alguma coisa, e aquilo passou. Mas ficou aquela luzinha na minha cabeça, né? Que era uma coisa legal de tá fazendo. Bom, os anos passaram, a minha filha cresceu, já tava grandinha, e com a internet eu comecei a pesquisar. Veio de novo aquela lembrança que eu tive sobre pintura facial. Até então eu já tinha feito milhares de coisas, tinha vendido biscuit, tinha vendido peças de isopor pra festa, então eu sempre quis, trabalhar com arte, né? E sempre gastando dinheiro com isso, porque os materiais custam um valor. E depois eu não conseguia recuperar o valor vendendo os produtos. Então sempre foi uma espécie de uma briga aqui em casa por conta disso, né? Que gastava o dinheiro e não tinha retorno. Aí eu comecei a pesquisar na internet se havia algum tipo de curso, alguma coisa nesse sentido. Até encontrei alguma coisa de curso, mas o meu marido, meu esposo, já tava bem cansado, na verdade, de tá gastando dinheiro com coisa que não retornava. Então eu perdi um pouco de crédito, né? Em tá fazendo esse tipo de trabalho artístico por conta disso, por não ter dado certo. Bom, o tempo passou, né? E eu continuei a pesquisar. Falei, bom, já que eu não tenho esse dinheiro pra mim estar fazendo o curso, por que não pesquisar na internet, através do YouTube, como trabalhar com pintura facial, né? Aí comecei a pesquisar. Na época que eu comecei, que foi em 2011, que eu comecei a pesquisar efetivamente esse tipo de trabalho, eram poucos artistas. Na verdade, eu encontrei particularmente só artistas estrangeiros, que falavam inglês, explicando que eram outros materiais, inclusive, explicando e dando, fazendo tutoriais e tal. Foi a partir daí que eu comecei a aprender e a treinar. Mas eu não sabia nem mesmo que tinta utilizar. Então lá descobri que era tinta facial e tal. Fui lá pra minha primeira compra, muito contrariada, né? Com o meu marido, com o meu esposo, que não tava nem um pouco afim de tá fazendo essa parte, né? De tá mais uma vez gastando com uma coisa que ele não saberia se seria certo ou não. Aí eu falei com ele, olha, essa é a última vez que eu vou voltar te pedindo pra gente gastar esse dinheiro, que não era possível eu estar gastando, inclusive. Mas eu sentia que ali tinha alguma coisa. Então, eu aproveitei que ia até a festinha da minha sobrinha, Yasmin. Por isso até eu considero que eu comecei a trabalhar com pintura facial a partir dessa data. Então foi em abril de 2011 que eu dei o start, assim, que eu comprei um kitzinho bem fajutinho, porque eu me lembro que era até um kit do blister, assim, que tinha seis cores só. Comprei uns pincéis horríveis, né? Que não dava pra fazer muita coisa. E umas tintas cremosas que eu achei maravilhosa, mas que depois eu fui ver que não deu muito certo. E fui lá, na festa da minha sobrinha. Fiz aquelas coisas como eu achava que era, né? Como eu supunha que era. E achei tudo maravilhoso. Ah, e detalhe, o pessoal da festa adorou. Hoje em dia eu costumo olhar aquelas maquiagens e falo meu Deus do céu, como que pode? Porque eu fazia uma joaninha, eu fazia no rosto inteiro, parecia um tomate. A borboleta que eu fiz ficou toda torta. Então, mas no meu conceito estava bem feitinho. Então eu achei que já estava preparada pra começar a vender as festas. Então, a partir dali, eu senti lá dentro que ali tinha uma coisa legal pra fazer e que era aquilo que eu queria fazer. Comecei, então, a pesquisa. E continuei assistindo os vídeos dos gringos, mesmo sendo em inglês, e os materiais que eles usavam nada a ver com o que a gente tinha. Então eu fui me adaptando, testando, né? Até conseguir os efeitos que eu queria pra minha maquiagem. E fui treinando. No começo, era tudo quanto é festa de família, de vizinho, eu tava lá, né? E de repente começaram a surgir as primeiras festas. Eu comecei a anunciar, a postar, né? Nas divulgações pela internet, essas gratuitas que não precisavam pagar. Fiz o meu blog, porque eu achava que eu tinha que ter um portfólio. E na época, que não era Facebook, era Orkut, no final do Orkut, comecei a postar algumas coisas lá e ter contato com outros artistas. E aí eu fui crescendo, né? Fui postando as minhas coisas, aprendi muita coisa de lá pra cá. Continuo aprendendo bastante. Surgiu também a oportunidade, em determinado momento, de eu começar a dar curso, né? Pro pessoal. Mas ainda eu não me sentia totalmente capaz. Mas mesmo assim, tinha um pessoal que queria saber como é que eu fazia. Cheguei a dar alguns cursos aqui na minha cidade. Foi, se eu não me engano, foram três ou quatro cursos só, assim, em turma. Mas eu ainda não detinha muito conhecimento sobre pincéis e tal. Mas eu expliquei aquilo que eu sabia, né? Então eu comecei a dar os cursos. Atualmente, eu sou parceira da Rostinho Pintado, que me conheceu numa feira também. E hoje, assim, eu dou cursos pra Rostinho Pintado. Eu represento eles em feiras, né? Recentemente teve a Expo Parque e Festas. E também, ultimamente, agora eu tenho a lojinha virtual. Porque o que acontece? O pessoal tinha a mesma dificuldade que eu tinha quando eu comecei. Eu saía procurando tinta pra cá, pincel pra lá. Eu não sabia onde encontrar. Então, o pessoal que pinta, os próprios artistas, começaram a me procurar pra saber como que eu fazia pra adquirir esses materiais. Foi nisso que eu criei a lojinha, no começo desse ano de 2016. Eu criei a lojinha virtual pra estar distribuindo esses produtos também pra facilitar a vida das pessoas. Então, o intuito maior, quando eu pensei em criar o canal, de imediato era pra divulgar serviço pra mim vender, trabalhar em festinha, que era o meu ponto mais forte, né? Trabalhar, vender o meu serviço. Só que eu percebi que a mesma dificuldade que eu tinha quando eu comecei em pesquisar sobre pintura facial, todo mundo tinha, né? E nem todo mundo fala inglês. E foi aí que eu percebi que seria legal eu estar colocando os vídeos aqui na internet pra ensinar pra vocês. Então, desde então, eu tenho feito esse pequeno trabalho, né? E tenho ficado muito feliz com o resultado, porque tenho recebido o feedback das pessoas e sei o quanto tem ajudado. Então, eu espero de coração que esses vídeos que eu tenho feito estejam servindo pra motivar vocês. E principalmente no vídeo de hoje, pra vocês saberem que a gente deve fazer o que a gente gosta, de coração. Se for com o coração, com a alma, uma hora vai dar certo. Tem que treinar. Isso eu sempre digo pra todo mundo. Que assim, nada, nenhum tipo de coisa vai dar certo se você não se esforçar. Então, você encontrou o que você gosta de fazer, eu sempre digo, vá em frente, se dedica ao máximo que uma hora vai dar certo, entendeu? Não é fácil, não é fácil pra ninguém e não é fácil também nessa área. Tem sempre os altos e baixos. Mas assim, quando você faz uma coisa com amor, com dedicação, se todo mundo pudesse trabalhar com o que ama, assim como eu, então eu ficaria feliz. Por isso, eu gosto tanto de compartilhar com vocês. Depois de tudo isso, meu esposo também, hoje em dia, trabalha comigo. Ele, assim, é o meu maior colaborador. Ele entendeu, né, que não era uma brincadeira e que eu poderia dar certo, sim, correndo atrás dos meus sonhos, como tem dado certo até hoje. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa minha história. E peço pra vocês continuarem assistindo. E as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo o que mais vocês gostariam de saber, os vídeos que vocês gostariam de aprender, que vai ser sempre um prazer bem grande pra mim estar podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá? Um beijo bem carinhoso pra todos vocês que ficaram assistindo até agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus